Sejam muito bem-vindos ao CC Street Edition. Hoje vamos falar com o Luís Varatoujo, aliás, diretor artístico do Festival do Maio. Bem-vindo ao CC Street Edition, Luís. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em ordem, tudo em ordem. Olha, Luís, nós estamos aqui para falar da terceira edição do Festival do Maio, que acontece já no dia 27 e 28 de maio no Parque Europeu do Seixal. Só para que não restem dúvidas, o nome do festival é porque decorre em maio ou tem outro significado? É porque decorre em maio, mas também é uma espécie de homenagem ou de recuperar da memória, de lembrança do grande disco do Zeca Afonso, que é o Cantigas do Maio. E daí a inovação do Festival do Maio, não é? É mesmo uma referência a esse disco. Olha, esta já é a terceira edição do festival. Como é que surgiu a ideia de o criar? Isto foi um convite da Câmara Municipal do Seixal para criar um festival que eu penso que é o único no país, cujo... que a música desse festival, ou que o conceito desse festival, o assunto desse festival, fosse de alguma forma a intervenção. música e outras artes, nós queremos alargar também outras artes. Aliás, agora já me há poesias, nós queremos alargar outras, que de alguma forma fale, tenha alguma responsabilidade social, tenham cujas letras ou os projetos musicais tenham algum teor interventivo. pode ser estritamente político ou social, pode ter a ver com discriminações, tanto raciais como de género, questões climáticas. Portanto, todos aqueles problemas que nos preocupam e que estão muito espelhados em trabalhos de muitos artistas, nós queremos que vão ao festival e queremos que o festival seja isso, seja um espaço para esses assuntos e para essas mensagens. E foi esse o convite que a Câmara do Seixal fez e que eu aceitei com enorme gosto, porque é um enorme desafio fazer um festival com essas características, porque não há e porque são assuntos que me interessam muito e que nos dizem muito. Olha, depois de termos passado por uma pandemia, tu achavas que era possível continuar com este conceito? Alguma vez duvidaste que fosses capaz de criar este festival? Isso por termos entrado na pandemia? Exatamente, exatamente. Quer dizer, eu acho que nós todos sentimos a mesma coisa. Ali no primeiro confinamento sentimos que íamos estar fechados durante pouco tempo e que íamos voltar à normalidade rapidamente, mas depois no fim desse ano, no fim de 2020, quando voltámos a confinar, eu penso que foi mais pesado para todos nós e nós todos ficámos com muitas dúvidas se isto iria manter consecutivamente e se no verão de 2021, por exemplo, já se conseguiram fazer grandes eventos. Não se conseguiram, fizeram-se alguns, pequenos. Por exemplo, nós fizemos a segunda edição do festival em 2021, que em 2020 não foi possível, mas ainda com lugares sentados, dilatação reduzida, tudo isso que não tem a ver com esta suposta normalidade. Eu acho que agora estamos já noutra fase e a partir de determinada altura começámos a pensar que poderíamos e podemos voltar ao que era e produzir estes eventos da forma que nós todos conhecemos, onde podemos estar à vontade e conviver e não precisamos estar afastados em cadeiras. Sim, sim, sim. É muito, muito pior, não é? Porque as pessoas parecem que não sentem o festival da mesma maneira. Olha, o cartaz deste festival tem nomes como Bia Ferreira, uma grande artista brasileira, o Dilas, o Jorge Palma, o Valete, são todos músicos com um discurso interventivo. Foi difícil arranjar artistas que fossem consensuais, digamos assim, no discurso que tu procuravas e também que o público também procura? Nem por isso, porque se nós formos a ver bem os temas, há uma diversidade tão grande de temas que nós somos capazes de encontrar discurso interventivo em música tão diferente como a do Jorge Palma ou do Dilas, não é? E conseguimos ter isso. E eu acho que também o facto de ver o festival pode ser que promova também um pouco mais o investimento nessa área, não é? Que possa divulgar também este tipo de mensagens. Mas se nós formos a ver bem, elas estão implícitas em muita da música que se faz hoje em dia. Realmente é pouca a música que não tem alguma preocupação, seja ela ambiental, seja ela em relação às diferenças e à discriminação racial, etc. Eu acho que se formos a ver bem, há muita música. E eu espero que continuasse a ver, porque nós queremos fazer mais edições. Era importante para ti ter também uma de diferentes gerações da música neste festival? Porque temos, portanto, o Jorge Palma que pode ter um discurso, se calhar, um bocadinho diferente por aquilo que ele já viveu do que, se calhar, o Dilas, que se calhar ainda não viveu tanto como o Jorge Palma. Era importante para ti essa decalagem de gerações? Isso é a identidade do festival também, que é tentar trazer a palco os históricos. Já tivemos o Sérgio Godinho, o ano passado, e é importante trazer os históricos, trazer esse legado também para que venha esse público mais velho e também para que os mais novos tenham a oportunidade também de entrar em contacto com essa música. No caso do Godinho, este caso do Palma, o Fausto também já por lá passou. Mas também é importante que o festival tenha novas linguagens musicais e novos assuntos, como o Fundo Dilas, ou o Valete, por exemplo, ou até o ano passado tivemos uma rapper chilena, a Ana Tijoux, a Franco-Chilena, que também aborda uma série de assuntos que provavelmente o Sérgio Godinho ou o Palma não abordam, são outros assuntos mais atuais, e isso é altamente importante para que o festival tenha vida. E é isso mesmo que nós queremos, é que também não haja aqui gap geracional, que as pessoas se sintam bem todas, e em comunhão, para ouvir música, celebrar, estar atentos a uma série de questões, e não fazemos diferenças, queremos que esteja toda a gente, que nós não programamos um dia para novos e outro dia para mais velhos, queremos que haja esse convívio. Olha, tu estavas a falar há bocadinho que também queriam abordar diferentes áreas artísticas, e estavas a falar da poesia, porque este festival não vai parar, porque nos intervalos entre atuações, o palco não vai ficar vazio, vai haver interpretações de poemas. Como é que isto vai funcionar e porquê esta ideia de ter artistas da nossa praça a interpretar poemas durante este intervalo entre atuações? Eu sempre achei que aqueles intervalos entre atuações nos festivais são tempos perdidos, sobretudo quando temos a hipótese de ter um palco grande com ecrãs, em que é possível transmitir alguma coisa nesses ecrãs. E sempre achei que era uma oportunidade de um tempo perdido, há aquela música ambiente entre as bandas. Nos festivais mais comerciais temos as marcas a massacrar-nos a toda a hora, ainda bem que aqui não temos isso, e achámos que seria bem. Eu ainda sou do tempo em que os festivais não tinham marcas, hoje em dia é normal, mas para mim é um bocado agressivo de repente estar num festival e ser bombardeado por todo o lado com marcas. É um bocado um anticlimax. Nós íamos para o festival de música para nos libertarmos disso e agora vamos muitas vezes para nos enfiarmos no mesmo. Bem, adianta, aqui não temos marcas. E estes intervalos da música nós pensámos em aproveitá-los dando mais alguma coisa ao público, dando mais um conteúdo. E então fizemos uma seleção, já o ano passado fizemos isto, fizemos uma seleção grande de poemas que também de alguma forma vão de encontro ao espírito do festival, que falem dessas questões que eu falei há pouco, ou que as toquem pelo menos. e convidámos uma série de atores, cantores, para gravarem esses poemas que são depois transmitidos nos ecrãs do festival. Quando fala de poemas entre um minuto, dois minutos, são pequenas intervenções que vão, por assim dizer, acordar as pessoas naquele intervalo onde tens a música ambiente e que as vão chamar para a realidade e para o outro assunto. São peças artísticas boas, de qualidade, porque as pessoas que dizem os poemas, por exemplo, este ano temos dois atores, o Manuel Viborg e a Catarina Wallenstein, mas também temos um poeta, que é o José Luís Peixoto, que diz muito bem os seus, pelo menos os seus poemas, também disse um dos poemas. Há alguns músicos, temos a garota não, por exemplo, e a Ana Deus, os três tristicos, que também dizem dois poemas. Eles, pronto, vão aparecer, vão pintalgando, vá lá, digamos assim, os intervalos das atuações. Esses poemas são escolhidos por vocês ou são escolhidos mesmo por cada um dos atores e cada um daquilo que vai atuar? Nós fizemos uma pré-escolha e depois abrimos o jogo também aos atores e aos cantores, para, se quisessem, poderem usar daqueles que já tinham sido escolhidos ou então proporem outros poemas e houve aqui as duas coisas. Houve quem usasse aqueles que nós tínhamos escolhidos, houve quem escolhesse os poemas, portanto, num regime de tal de liberdade. Luís, agora que nos falta pouco tempo de conversa, onde é que as pessoas podem comprar bilhetes e quais é que são? Vocês têm diferentes packs de bilhete para venda. Que packs são estes? Queria dizer, eu não sei os packs, mas sei que os bilhetes são um preço simbólico, porque o festival também não tem fins literativos. Acho que o que interessa é que se consiga minimamente pagar ele próprio, mas são bilhetes a preços simbólicos. São muito simbólicos. Aliás, eu tenho aqui os preços. O bilhete para um dia são 7,5 euros. Uma criança até 12 anos, que seja acompanhada por um adulto, é completamente gratuito. Dos 13 aos 18, são 2,5 euros. E depois há o pack de família, que são 4 bilhetes diários, que são 15 euros. E depois os bilhetes para os 2 dias do festival, são 12,5 euros os 2 dias. O pack de família, são 27,5 euros, que são 4 passos. E depois dos jovens, dos 13 aos 18 anos, são 4 euros para os 2 dias. Portanto, são bilhetes muito, muito acessíveis. Portanto, já sabem, malta, se quiserem ir a este festival do maio, vai valer muito a pena, dia 27 e 28 de maio. Portanto, não se esqueçam de comprar o vosso pedido, porque vai ser incrível, de certeza absoluta. E vamos celebrar mais uma vez a cultura e estes temas fraturantes, que são muito importantes na nossa sociedade. Luís, muito obrigado. Mais uma coisa. Diz, 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 à vontade. Nós, para fechar o festival, e o nosso cabeça de cartaz, é o bosno e o sérvio Goran Bregovic, que compôs, por exemplo, muitas músicas para filmes do Emir Costurica, para músicos como o Iggy Pop, Sari Evra, etc., e que vai encerrar o festival com uma música que todos conhecemos bem, que foi popularizada agora na série de televisão, que é o Bela Tchau. Ele toca sempre o Bela Tchau, no final das atuações. E pronto, era só dar essa nota que tinha-nos passado ao lado, por agora. Epá, é acabar com a cereja no topo do bolo no festival. Luís, muito obrigado mais uma vez. Malte, já sabem, dia 27 e 28 de maio, comprem o vosso pedido, vocês não vão querer faltar. E Luís, um grande abraço e muito obrigado, e vemo-nos por lá. Obrigado pelo convite, um abraço. Muito obrigado, Luís. E também estás convidado a aparecer. Obrigado, obrigado.